Olá amigos, sou Sidney Fernandes e vou lhes trazer hoje um pequeno resumo do meu livro A Felicidade Tem Pressa. O lado feliz que todos nós temos em nossa alma precisa ser descoberto e estimulado. Por que sofremos? Como vencer a depressão? Como prevenir o suicídio? A ansiedade e o mau humor provocam o desinteresse pela vida? Ajudar, dividir e doar pode nos trazer felicidade? A depressão é a mola propulsora para o suicídio? Vamos procurar as respostas para essas perguntas tentando conhecer o porquê das nossas dores, o porquê das influências obsessivas e mesmo as influências genéticas e as tendências que trazemos de vidas passadas. Vamos tentar fazer um convite um convite a reflexão sobre a nossa própria vida a fim de nos vacinarmos contra as atitudes infelizes. Quero começar descontando a história de uma senhora, uma bancária. Ela estava muito depressiva, passando por um momento difícil e ela trabalhava no banco há muitos anos e foi ao médico. Chegando até lá, o médico perguntou a ela, como se chama a jovem que trabalha ao seu lado lá no banco? Cíntia. Cíntia do que? Não sei. Sabe onde ela mora? Não, também não sei. E o que ela faz além da atividade profissional? Não sei. O médico concluiu que talvez as suas atitudes egoísticas estavam roubando a alegria daquela mulher. Posso ajudá-la, sim, mas você tem que se comprometer a fazer tudo o que eu lhe sugerir. Ah, doutor, da maneira que eu estou sofrendo, com muita depressão, muita tristeza, muita angústia, farei qualquer coisa para melhorar. Em primeiro lugar, eu quero sugerir que você faça amizade com a Cíntia. Pergunte a ela quais são os seus objetivos, o que ela está almejando da vida. Faça alguma coisa para ajudar Cíntia. Em segundo lugar, quero que você faça amizade com o seu jornaleiro e a família dele. Veja se você pode fazer alguma coisa para auxiliá-los. Em terceiro, quero que você faça amizade com o zelador do seu prédio. Descubra qual é o sonho da vida dele. E daqui a dois meses, volte para me ver. Ao final de dois meses, ela não voltou, mas mandou uma carta sem qualquer sinal de melancolia e tristeza Ao contrário, era uma carta esbanjando alegria. Ela havia ajudado Cíntia a passar no vestibular. Ela ajudou o jornaleiro a cuidar de uma filha doente. A quanto ao zelador, ela o ensinou a ler e a escrever, pois ele era analfabeto. Nunca pensei, doutor, escreveu ela na carta, que eu pudesse sentir alegria desta maneira, alegria por ajudar outras pessoas. E eu concluo, doutor, que aqueles que vivem só para si mesmos nunca encontrarão paz e alegria em suas vidas. Por quanto estou chegando à conclusão de que a nossa presença aqui no mundo é para dividir, para nos transformarmos em remédios para a vida dos outros. Muitas vezes, podemos sim, nos tornar remédios na vida de outras pessoas. E se a gente pensar bem nessas palavras do médico, a gente poderia fazer algumas perguntas para nós mesmos. Quantas vezes você já ajudou uma pessoa com um simples sorriso? Cumprimentando alguém que você não conheça? Ou mesmo, transformando a vida de outras pessoas com a nossa alegria e numa situação mais agradável, mais alegre, nós podemos sim prevenir a tristeza, a depressão e a dor e os sofrimentos da alma de outras pessoas. Estar presente na vida de outros, do próximo, na vida das pessoas que amamos, é um milagre poderoso que pode transformar-se num processo de cura absoluto. Todos nós temos um lado feliz. Vale-me de uma velha lenda indígena, uma fábula, que fala de um indígena, um jovem indígena. Ele havia sofrido um desaforo, havia sido humilhado por alguns jovens da sua tribo. Foi conversar com o indígena mais velho, o ancião, e ele recebeu a seguinte resposta. Eu também, às vezes, fico tomado de raiva. Mas, quando isso acontece, eu me lembro de uma coisa, que eu tenho dois lobos dentro de mim, dentro do meu peito. Um dos lobos é calmo, humilde, o outro é arrogante e prepotente. E eles estão brigando o tempo todo para influenciar as minhas decisões. Curioso, o jovem foi logo perguntando para o ancião, E qual dos dois vence essa batalha? Qual dos dois lobos consegue influenciar o seu comportamento? E o ancião, sorrindo, disse, aquele que eu alimento. Caro amigo que está me ouvindo, cara amiga, todos nós temos dentro de nós uma chama, uma célula divina programada para nos dar felicidade. Todos temos essa chama, todos temos um lado feliz dentro de nós. Mas, por que às vezes eu estou melancólico, entristecido, pessimista, sem saber para que lado vou na minha vida? É porque eu estou alimentando o lobo errado. Eu não estou regando aquela chama extraordinária que Deus colocou dentro do meu peito, de forma que ela possa crescer e empurrar para um canto as más influências que acontecem em minha vida. A partir do momento que eu aprender, eu me condicionar, tiver condições de fazer prevalecer este lado positivo, eu vou me sentir melhor com isso. E como é que eu faço isso? É realmente esquecer um pouco do meu umbigo, esquecendo-me um pouco só dos meus problemas, compartilhando com a esposa, com os filhos, com as pessoas que nos circundam, colegas de trabalho, pessoas que às vezes até, vamos dizer assim, não são muito simpáticas com a nossa vida, mas mesmo assim, eu não permito que o comportamento delas determine o meu comportamento. Mas não tem jeito. Nós vivemos num mundo realmente de dores, de expiações, de provas? No espiritismo, nós aprendemos que os nossos sofrimentos podem ser provocados por causas pretéritas ou mesmo por causas atuais. Não tem jeito. Todos nós temos que sofrer, sofrer nesta vida porque estamos pagando dívidas, porque temos que nesta encarnação reconciliarmos-nos com os nossos desafetos. Sim, realmente precisamos cuidar dessa parte negativa que trazemos lá do passado. Mas estamos aqui, acima de tudo, caros irmãos, para melhorar, para progredir em nossa vida. Chico Xavier costumava dizer assim, você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas você pode começar agora e fazer um novo fim. Olha só que coisa extraordinária. nós trazemos um passado de sombras, mas temos que deixar para lá esse passado de sombras e desenvolver uma perspectiva nova. Com isso, nós vamos iniciar uma nova semeadura e com isso também vamos tornar mais leves as culpas e o nosso ânimo para compensar aqueles problemas do passado que vieram para nós nesta vida até como um problema kármico. Eu me lembro de uma narrativa de André Luiz em que um homem havia há mais de cem anos tinha assassinado um outro homem a facadas. mas quando os dois morreram, o primeiro assassinado e o segundo por causas naturais, ele quando o homicida trazia o corpo perispiritual dele todo perfurado em dolorosas condições, porque nós sabemos que quando fazemos algo para alguém imediatamente há um reflexo magnético no nosso perispírito. Enfim, quando eu aponto meu dedo contra alguém tem mais uns dois ou até três dedos apontando para mim mesmo. É isto aqui, aponto uma arma para alguém e de repente eu estou recebendo o reflexo dela imediatamente como espécies de pontinhos pretos em meu perispírito. E foi o que aconteceu com este homicida. Na espiritualidade aproximou-se da sua vítima, procurou reconciliar-se com ela, procurou pedir perdão e habilitou-se a uma nova encarnação em que ele iria sofrer para acertar aquelas contas, apagar os pontinhos pretos que ele havia provocado no seu corpo astral. Mas os seus sofrimentos na nova vida guardaram assim uma correlação direta com as suas atitudes da vida anterior? Isto é, ele precisou ser esfaqueado também, como ele esfaqueou o outro? Negativo. A sua disposição, o seu arrependimento, o amor que ele passou a demonstrar pelo seu outrora desafeto, mudou o esquema do pagamento que ele teria que desenvolver aqui na Terra. Nosso amigo, ao voltar à crosta terrestre, não precisou de um espetáculo sangrento, onde ele teria que sofrer o mesmo que ele provocou no outro. Ele nasceu, sim, renasceu com vários problemas intestinais e ele sabia que aquelas dores, aqueles sangramentos tinham uma razão de ser e por isso ele sempre de uma forma assim calma aceitava tudo que ele tinha, o sofrimento por que ele estava passando, porque ele sabia resignadamente que aquilo tinha uma causa no passado. Intuitivamente, ele não sabia por que estava apanhando, mas sabia que tinha feito alguma coisa dado causa àquelas dores. Isso me faz lembrar a epístola de Pedro, quando ele diz que o amor cobre a multidão dos pecados. O que é isso? É que nós podemos acertar nossas contas com a justiça divina, em última instância contra nós mesmos, acertarmos as nossas contas pessoais perante a justiça divina, de duas maneiras, com a dor ou então da maneira que este indivíduo fez. Arrependeu-se, pediu perdão, predispôs-se a acertar aquelas contas do passado e ele acabou pagando, sim, com dores, com sofrimento, mas não de uma maneira drástica. Mudou-se o esquema para que ele pudesse reparar o seu mal. E quando o indivíduo leva a sério, esse propósito de bem-servir, arrepende-se e comece com uma vida nova, como o Chico disse, eu não posso voltar lá atrás e apagar o meu passado, mas eu posso começar agora e transformar, converter os males que eu provoquei, que eu cometi, através do bem, através do amor. Quantas criaturas tinham prognósticos assim de dores, de desencarnes precoces, mas porque eles se renovaram, queimaram, com o bem, com o amor, com a sua nova atitude perante a vida, os seus carmas passados. Por isso, muitos de nós que cometemos assim, deslizes na nossa juventude, na nossa infância, lá no passado, podemos entender que não estamos perdidos. Esta é a grande notícia que a doutrina espírita nos traz. Nós podemos começar a acertar as nossas contas a partir de agora, esquecendo o passado, arrependendo-nos do que fizemos, e a partir de agora, iniciar uma nova jornada, já desbastando as arestas que, eventualmente, no futuro, iam nos trazer muitos transtornos. Repito a epístola de Pedro, o amor cobre a multidão dos pecados. Há um ditado popular que diz assim, somente o peru morre na véspera. Isso aí quer dizer, o povo quer dizer o seguinte, que ninguém morre antes da hora, que nós temos um destino, um dia certo para morrer. Será que é isso mesmo? Está escrito no nosso destino o dia exato da nossa morte? Negativo. Quantas criaturas eu surpreendo saindo com o seu carro pela madrugada, com criaturas alcoolizadas, cometendo todos os excessos e acabam morrendo? E aí as pessoas dizem assim, ah, coitado, tão jovem, mas chegou a sua hora. Não havia chegado a hora nenhuma, caros irmãos. Ele simplesmente suicidou-se, acabou voltando antes da hora. dependendo da maneira como nós vivemos, dependendo da alimentação que temos, dependendo de como encaramos a vida, se nós somos maledicentes ou geralmente falamos bem da vida alheia ou silenciamos. nós costumamos falar muitos palavrões ou nos precavemos contra estas coisas negativas. Nós nos alimentamos adequadamente, fazemos exercícios periodicamente, e isso tudo, caros irmãos, é um respeito que devemos ao nosso corpo. não é fácil conseguir uma encarnação, não é fácil conseguir esse corpo físico. Quando nascemos, estamos dando prosseguimento, estamos usufruindo de um investimento que a espiritualidade fez conosco. Na verdade, caros irmãos, todos nós podemos antecipar ou dilatar a nossa morte. muitas pessoas estavam já para morrer, mas estavam com um comportamento ideal, compenetrado, ligado à religião. Qual religião? Não importa a religião, desde que nós levemos a espiritualidade a sério. Então, nós podemos com nosso comportamento, com nossa alimentação, com nosso bom ou mau humor, com a nossa prudência em relação à vida, antecipar ou dilatar a expectativa de nossas vidas. André Luiz fala sobre esse assunto no livro Missionários da Luz. Ele fala de uma manifestação de Silvério, de Manassés, o mentor espiritual, para Silvério. Ele brinca, mas ao mesmo tempo fala sério para Silvério, não volte aqui antes dos 70 anos. É bem interessante a gente lembrar que naquela época a expectativa de vida máxima era de 70 anos, hoje está mais, estamos com ela dilatada para mais uns 10 ou 15 anos, e tem gente que dura mais do que isso. O que queria dizer Manassés para Silvério? Estava dizendo a ele, meu filho, aproveite a sua vida da melhor maneira possível, utilize-se dos seus préstimos, dos seus dons, das suas facilidades em favor do outro. Não foi isso que nós dissemos lá no comecinho da nossa conversa? Aproveite todas as possibilidades possíveis que a vida venha a apresentar, porque desta forma você vai voltar para cá numa situação melhor. Ele fala dos chamados completistas. André Luiz não sabe o que é isso e pergunta, o que é um completista? É aquele que usufrui tanto do tempo, uma espécie de combustível que temos para esta vida, como aproveite-se das oportunidades que Deus nos dá, porque todos nós podemos fazer alguma coisa, por pior que seja, por mais pobre que seja, por mais baixo que seja a classe social, todos nós podemos fazer algo, todos somos missionários, é claro que a maioria não se compara com os grandes missionários da humanidade, mas algum tem a missão de ser bom na limpeza, bom na informática, bom no esporte, ou uma criatura que vai cuidar de muitos filhos, com uma situação assim, bastante humilde, até com dificuldade, mas é uma grande missão de permitir o nascimento e o desenvolvimento de muitos espíritos, dando-lhes a fabulosa, abençoada oportunidade da vida e da educação na vida. Por isso, ser completista é você completar tanto sobre o ponto de vista de tempo temporal, de combustível de vida, como também aproveitar-se das oportunidades, dos talentos que Deus nos permitiu ter nesta vida, que trazemos do passado, porque ninguém é bom em alguma coisa sem ter se esforçado. Mozart, com terra e idade, já escreveu uma sinfonia, é claro que no passado, ele não recebeu isso de mão beijada, não, no passado ele estudou muito para nascer já sabendo, vamos dizer assim, sendo um bom pianista. Conosco acontece da mesma forma, todos temos talentos e precisamos aplicar estes talentos não apenas para interesse próprio, mas para as pessoas que estão à nossa volta, para nossa sociedade, nossa família, nossa cidade, nosso país. algumas pessoas têm mania de dizer assim, ah, se eu soubesse que as coisas eram desta maneira, se eu soubesse ao chegar lá na espiritualidade, que as coisas eram deste jeito. Acontece, caros irmãos, que nós recebemos todas as condições possíveis para trilharmos o bom caminho, para aproveitarmos os nossos talentos, para desenvolvermos os trabalhos a que nos propomos, para desenvolver o planejamento como o fizemos antes desta vida. E aí, a gente chega depois à morte e costuma dizer assim, ah, se eu soubesse que era assim, porque só agora depois da morte eu tomo conhecimento das realidades espirituais? Não é bem assim. Em primeiro lugar, vocês já raciocinaram que todos nós temos à disposição um mentor, um anjo da guarda, um protetor espiritual, um guia, não importa o nome. A verdade é que Deus nos coloca à disposição alguém de nível superior a nós para nos guiar, para nos inspirar, para nos dar boas ideias. E sabe o que fazemos dessas boas ideias? Como diria meu pai, fazemos ouvidos de mercador, não damos ouvidos, aí o mentor espiritual se afasta, até que nós o evoquemos de novo, aí ele volta a gastar a sua energia, o seu tempo, auxiliando-nos, porque ele não é um ababá, ele está à nossa disposição, Deus nos colocou esses protetores espirituais à disposição, mas nem sempre nós os ouvimos, nós acabamos nos empolgando com os interesses materiais, com o poder, com a riqueza, e até achamos que vamos morrer nunca, quando na verdade estamos aqui de passagem, um breve mergulho na vida material e retornamos à vida verdadeira lá na espiritualidade. O professor Hermínio Miranda nos fala em uma das suas obras que muitas pessoas, mesmo com muita cultura, experiência, mesmo essas criaturas muito bem preparadas, parece que elas encontraram o elixir da vida eterna e acham que vão morrer nunca. Sabe o que acontece com essa gente? Embora não necessariamente más pessoas, mas criaturas que só se preocupam com a vida material, quando voltam para a espiritualidade, desculpem a vulgaridade da comparação, mas como dizia meu avô, são criaturas que chegam lá como se fosse um cachorro que caiu de um caminhão de mudanças, chegam na espiritualidade e não sabem aonde estão, porque estão ali, sofrem, ficam perdidos, quando estão aqui na terra, preocupam-se quando vão fazer uma viagem para o exterior, por exemplo, com muitos cuidados, passaporte, transfer, dinheiro, alimentação, agasalhos, dependendo do clima, para onde a pessoa está indo, mas para a grande viagem que todos faremos, infalivelmente, todos vamos morrer um dia, para essa grande viagem, nós não nos preparamos adequadamente. E chegamos na outra dimensão e vamos exclamar da mesma maneira que esse pessoal que chega lá na espiritualidade como verdadeiros indigentes. Ah, se eu soubesse que era assim. Ah, sabia. Todas as religiões, de uma certa forma, cada uma a seu modo, nos prepara, nos adverte, nos mostra qual caminho que devemos percorrer. Então, vai depender exclusivamente de nós pararmos um pouco, fazermos a reflexão, chegarmos à conclusão de que mais cedo ou mais tarde voltaremos para a espiritualidade e diariamente nos prepararmos para esse retorno. Ah, mas eu vou ficar o tempo todo só falando e pensando em morte? É claro que não, o tempo todo. Mas Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, nos dá uma fórmula bem interessante. fazer o que eu fazia, diz ele, quando eu estava na terra. A cada noite, eu me preparava, eu orava e perguntava para mim mesmo assim, alguma coisa que eu tenha feito no dia de hoje da qual eu tenha que me envergonhar? Estão percebendo? Santo Agostinho propõe, aliás, propôs para ele mesmo e sugere e propõe para nós também que a cada noite nós façamos um balanço da nossa vida. Como é que está a minha vida? Eu estou levando a minha religião a sério, seja qual for a religião? Eu estou sendo trabalhando para ser um completista? eu estou aproveitando-me adequadamente do tempo de vida, do combustível, do fluido vital que Deus me proporcionou? Eu estou esquecendo-me um pouco dos meus próprios interesses e entendendo que eu só serei feliz se o próximo for feliz também? por que que nós temos tantas tristezas, tantas melancolias? Diz a professora Ana Beatriz Barbosa, ela é psiquiatra, conferencista e escritora, numa das suas palestras, ela diz que nós trazemos lá da época dos primatas, os medos, porque para a gente sobreviver naquela época, a cada esquina, a cada curva do caminho, era uma fera que nos esperava, e para a gente sobreviver, precisaria matar essas feras, literalmente, a gente acabava tendo que matar um leão por dia para sobreviver, e diz essa professora Ana Beatriz, que nós fomos e voltamos, fomos e voltamos várias vezes para espiritualidade, e não perdemos esse medo, esse estresse, lá daquela época dos primatas, por isso que a gente agora tem tanto medo, estresse, melancolia, não sabe porquê, porque estes circuitos negativos ainda estão dentro de nós, aonde que eu quero chegar, aonde chegou a professora, a doutora Ana Beatriz, é que a partir do momento que eu eu passo a praticar o bem, eu começo a colocar dentro de mim, no lugar do circuito do medo, o circuito da gentileza, da empatia, da benevolência, empatia, o que é empatia mesmo? Empatia é colocar-se no lugar do outro, aliás, ela conta até a história de um pessoal que trouxe de Londres uma amostra chamada mais ou menos assim, o título da amostra é o museu da empatia e a frase que designa esse museu ela foi retirada de um ditado indígena, diz assim, traduzindo literalmente, é ande algumas milhas com os meus sapatos, o que quer dizer isso? A gente só vai sentir os problemas do outro, ter empatia por ele, se nós decididamente calçarmos os seus sapatos, sofrermos o que ele sofreu, passarmos por suas agruras, materiais, financeiras, psicológicas, emocionais, e ela diz que se as pessoas não fizerem isso, não exercitarem a empatia, a gentileza, a misericórdia, enfim, preocupar-se com o outro, vai ser muito difícil nós empurrarmos para um canto a tristeza, a melancolia, porque a partir do momento que eu coloco essas atitudes positivas na minha vida, aquelas tristezas, aqueles circuitos do medo, eles começam a perder espaço, estão percebendo que nós demos uma volta tremenda para falar novamente aquilo que o Cristo resumiu, sintetizou numa frase todo motivo da sua vinda à terra, tudo o que quiser, diz, que os homens vos façam, fazeio assim também a eles. E daí então, caros irmãos, nós não vamos poder chegar do outro lado da vida e dizer assim, ah, se eu soubesse que era assim, ah, a gente sabia, estamos sabendo e às vezes preferimos chegar à espiritualidade como verdadeiros indigentes para nos prepararmos para voltarmos lá na frente, começar tudo de novo e às vezes sem as mesmas condições maravilhosas que nós vivemos atualmente. deparamos-nos diariamente com situações aparentemente injustas que atingem o homem às vezes como se fossem fatalidades. Será que Deus é injusto? É claro que não. O Deus que Jesus nos passou é de um pai amoroso, condescendente, misericordioso, não é compatível com, vamos dizer assim, as chamadas penas eternas. Ninguém está destinado por causa de uma existência breve de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos, porque o que é uma vida que seja de 100 anos, se for comparada com a eternidade. Daí Jesus nos dizer claramente que nós temos um pai misericordioso, que nos dá várias oportunidades. Daí a gente dizer, caros irmãos, que ninguém está perdido, ninguém está irremediavelmente perdido, e ninguém vai para o inferno eterno, por pior que seja o indivíduo, ele sempre será recebido na espiritualidade por criaturas que vão orientá-lo e tentar fazer com que ele reveja a sua vida. Façam a reflexão e a sua próxima vida seja um pouco melhor do que anterior. E a vida atual? O que estamos fazendo dela? O espiritismo nos apresenta, caros irmãos, a chave mágica para explicar o porquê das dores atuais. Se nós não encontrarmos a origem, a causa das nossas dores desta vida, nesta vida, teremos que procurá-las em vidas anteriores. Nós levamos de existência a existência todos nossos gabaritos, as nossas aquisições morais e intelectuais de acordo com as boas ou as más ações que viemos a cometer. Somente desta forma nós vamos poder justificar o porquê das grandes diferenças sociais, porquê alguns nascem praticamente gênios e outros nascem com alienação mental ou com condições adversas para viver esta vida, como justificar que uma criança já nasça com câncer, com cirrose, tempos atrás, fiquei sabendo que um sacerdote, aliás, um desses grandes sacerdotes católicos que estão chegando aqui na terra com mentes renovadas, com grande capacidade de comunicação, esses sacerdotes que estão sendo verdadeiros missionários que estão fazendo um grande bem para a humanidade, estou me referindo a irmãos católicos, há também nos meios evangélicos, aliás, em todos os meios messiânicos, budistas, verdadeiros missionários que estão vindo para a terra em nome de Jesus. Uma ocasião, uma avó de uma criança que havia nascido com síndrome de Down, chegou para esse sacerdote e perguntou assim, padre, por que que o meu neto nasceu com síndrome de Down? Ah, minha filha, todos nós, quando temos uma criança especial em casa, tornamos-nos mais tolerantes, a família é mais fraterna, mais solidária, porque a criança com síndrome de Down geralmente é muito carinhosa, ela pede mais atenção e as pessoas se concentram em torno dela, então a família se torna assim mais unida, não, não, eu sei do que o senhor está falando, e isso acontece em minha vida, sim, a minha família depois que veio esta criança se tornou desta maneira, mas não foi isso que eu perguntei não, padre, eu quero saber o seguinte, por que nasceu na minha casa, na minha família, uma criança com síndrome de Down, e não na casa do vizinho, e esse sacerdote passou a ter a minha admiração maior ainda, por quanto ele sinceramente disse não sei, talvez ele até saiba, mas essas aparentes injustiças divinas têm a sua causa, de onde vem os talentos inatos, de onde vem as doenças kármicas, de onde vem as diferenças sociais, físicas, econômicas, intelectuais, o espiritismo tem a chave da reencarnação, que é irmã gêmea, da lei de causa e efeito. A minha mãe costumava dizer assim, quem aqui faz, aqui paga. Talvez ela tivesse assim, vamos dizer, um pensamento mais adiante, pensando na reencarnação, mas às vezes o que estamos pagando, o que estamos sofrendo, as agruras porque estamos passando agora, não se devem necessariamente a esta vida, a uma vida passada. E em contrapartida, o que fizermos de errado, se não começarmos, e às vezes acontece, de começarmos a cumprir, de sofrer os reflexos dos nossos atos negativos ainda nesta vida, se não der tempo, vamos já preparar-nos para, no futuro, numa nova vida, voltarmos com as defecções, com os pontinhos pretos que nós provocamos em nossos corpos perispirituais. O espírito tem mania também de dizer que tudo o que fazemos, tudo que sofremos nesta vida, deve ser ao passado. Sim, realmente, ninguém colhe o que não semeou, mas às vezes, caros amigos espectadores, não é um passado de quinhentos, trezentos, duzentos anos, de cem anos atrás. Às vezes, é um passado da nossa infância, da nossa adolescência, às vezes, é um passado da semana passada. Estamos colhendo aquilo que semeamos. Por isso, antes de reclamarmos que estamos com muito azar, que há muitas fatalidades em nossa vida, que Deus não foi com a nossa cara, é preciso entender que a vida é uma constante semeadura, colhemos aquilo que plantamos. Daí aquela expressão também de Paulo, duas expressões interessantes. A primeira, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, isto é, eu posso fazer o que quiser, eu tenho livre arbítrio, eu tenho liberdade de fazer o que bem entenda nesta vida, mas tenho que me preparar para colher os frutos que eu semeio. Daí dizer o apóstolo Paulo, todas as coisas me são lícitas, eu posso fazer o que quiser, mas nem todas as coisas me convêm, nem todas as coisas são boas para mim, são benéficas para nossa vida. E uma outra expressão dele é de que devemos nos despir da vestimenta do homem velho que existe dentro de nós e passarmos a colocar a vestimenta do homem novo. Não é mais ou menos o que o Chico disse? Eu tenho que esquecer o passado. Eu não posso arrumar o meu passado, mas dependendo do que eu venha fazer a partir de agora, eu estarei colocando a vestimenta de um homem novo. Eu estarei me candidatando para uma situação bem melhor na presente vida. E com isso, vou retornar à espiritualidade numa situação melhor do que a que cheguei. Porque muita gente, e eu falo, lembro sempre de um dos livros de André Luiz, em que Júlio suicidou-se na época da Guerra do Paraguai, e ele reencarnou, ah, ele tentou inicialmente suicidar-se com veneno, queimou toda a sua garganta, ele foi salvo a tempo, mas aí, dali aos tempos, acabou tentando e conseguiu matar-se, jogando-se nas águas do rio Paraguai. Júlio foi doente para a espiritualidade, voltou doente, inclusive morreu afogado, foi doente, foi asilado em um local apropriado para crianças, ele não retornou à consciência adulta, era como se fosse uma criança cuja garganta doía, doía, doía lá na espiritualidade, aí a mãe dele pede à madrasta, que aliás, antes ela perseguia essa madrasta, mas ela precisou da madrasta, por favor, dê uma chance para o Júlio, e ela recebeu Júlio, que novamente desencarnou com a dor de garganta, eu sei que Júlio passou por várias encarnações indo e voltando, indo e voltando doente para um dia, através do que André Luiz chama de carvão milagroso, que é o nosso corpo físico, ele conseguisse superar através de várias vidas, várias encarnações, filtrar aqueles elementos, aqueles pontinhos pretos que eu falei para vocês no começo da nossa conversa, filtrar esses pontinhos pretos e passar a ter uma vida normal, estão vendo, caros irmãos, que tudo que sofremos não é injustiça de Deus, nós apenas não nos lembramos do que fizemos, ah, mas que fizemos alguma coisa que justifica atualmente essas dores, sim, e ao mesmo tempo nascemos às vezes em situações privilegiadas, com talentos inatos, com excelentes condições de vida, mas não podemos esquecer que tudo isso é nos dado por empréstimo por Deus, nós somos administradores fiéis ou infiéis dos bens, dos dons que Deus nos presenteou e nos emprestou na vida atual. Como é que será que os espíritos veem os nossos sofrimentos? Será que eles sensibilizam-se com as nossas dores? Acham que elas são necessárias? e elas encaram como necessárias com ou sem desagrado? Em o livro dos espíritos eu pesquisei há várias situações em que embora os espíritos vejam que a dor, lembra-se do caso do Júlio que eu contei para vocês? Aquela do carvão milagroso? Do filtro que estava limpando a garganta dele por causa do suicídio lá na época da guerra do Paraguai? Então os espíritos às vezes veem nas dores, nos sofrimentos, nas agruras, nas doenças, nas limitações, coisas necessárias. Às vezes nascemos com certas deficiências pedidas por nós e André Luiz fala disso no livro Missionários da Luz, fala até de um caso de um senhor que pediu para nascer com a perna mais curta do que a outra porque aquilo para ele seria necessário, importante para a nova vida. E uma senhora que pediu para nascer com um problema glandular a fim de que ela não fosse bela e não caísse nos mesmos enganos de vidas passadas. Então os espíritos veem mesmo em algumas dores, deficiências, elementos necessários, únicos meios para nos prevenirmos das más tendências, mas isso não lhes agrada. Eles veem nessas amarguras apenas um meio, vamos dizer assim, um mal necessário para nos adiantarmos, como se fossem crises ocasionais para salvar a vida de doente. Não temos isso? Geralmente pessoas que estão muito doentes e passam por crises ocasionais para depois sarar, é assim que alguns espíritos veem as nossas dores. Eles afligem-se muito mais com as nossas dores morais de ordem moral do que propriamente os sofrimentos físicos que são passageiros. Se não houver um comprometimento da nossa parte, se não agravarmos os nossos débitos, quando desencarnamos, o cego passa a ver novamente, aquele que tinha câncer não tem mais dores, enfim, a morte é um alívio para essas criaturas. Enquanto que os comprometimentos morais, as dores morais, essas só são sanadas de que forma? Com a nossa renovação, com a retificação, com a limpeza daqueles pontinhos pretos que provocamos em nosso corpo espiritual nesta vida e em vidas passadas. A verdade, caros irmãos, que nós não nascemos para sofrer. Richard Simonetti costumava usar uma expressão interessante, ele dizia assim, nós viemos do bem, Deus nos deu a vida, viemos do bem, estamos destinados ao bem, por isso podemos dizer que não nascemos para sofrer. Mas o problema, caros irmãos, é que às vezes vou usar assim uma linguagem mais dos meus tios lá do sítio, é que às vezes nós empacamos, não obstante conscientes de que temos que progredir, melhorar, desbastar nossas arestas, nós empacamos, e então vem a espiritualidade e usa as esporas necessárias para que aprumemos a nossa marcha. Ficamos por aqui, voltaremos numa outra oportunidade para darmos continuidade ao tema, mas fiquemos com a percepção, a reflexão de que todos nós podemos sim ser alcançados pela felicidade. a felicidade tem pressa, sim, mas nós temos que criar condições para que ela nos alcance, não que a gente vá fazer isso por interesse, fazer o bem por interesse, Deus não está sujeito a mercantilização, eu dou uma contribuição para ele, para ele nos dar felicidade, não, quando nós nos colocamos numa situação interessante, importante e passamos a contribuir para a vida, naturalmente a felicidade nos alcança. Fiquemos por aqui, oremos, meditemos, façamos a nossa reflexão para um dia sermos alcançados pela felicidade. Que Jesus nos abençoe, nos dando forças para valorizarmos a vida atual, valorizarmos o nosso corpo que Deus nos deu e semearmos, semearmos boas sementes para obtermos boas colheitas. Que Jesus nos abençoe. e o o o ir o d o o o o Legenda Adriana Zanotto